Fala aí moçada, tudo certo? Beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez para a gente seguir falando das movimentações de mercado do Grêmio e hoje alguns esclarecimentos que foram trazidos pelo presidente Alberto Guerra na programação da Rádio Guaíba, vamos falar sobre isso aqui no canal. Então te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Terminando o vídeo, já sabe, vai lá na kto.com, faz o teu cadastro, utiliza o cupom Pfeiffer e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Foi uma tarde de muitos jogos nas Copas Europeias, então Copa do Rei na Espanha, Copa da Itália, é a Taça de Portugal, muita coisa acontecendo e está valendo a pena brincar lá na KTO. Então vai lá, kto.com, faz o teu cadastro, utiliza o cupom Pfeiffer e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Bom moçada, o presidente Alberto Guerra concedeu uma entrevista hoje à Rádio Guaíba, um programa que eu apresento, programa repórter esportivo, estava ao lado do Marcelo Salzano, repórter que estava cobrindo o Grêmio nessa quarta-feira. E nós ficamos aí 25 minutos conversando com o presidente Alberto Guerra na programação da Rádio Guaíba. Eu separei alguns tópicos para a gente abordar aqui e tratar das questões. Claro que ele valorizou muito a chegada do Marquezine, que foi anunciado nessa quarta-feira como novo goleiro do Grêmio, Marquezine que deve chegar no final de semana a Porto Alegre, e ele foi destacado pelo presidente Alberto Guerra como um goleiro experiente para Libertadores. Ele deixou claro que o ideal é o Grêmio trabalhar com pelo menos três goleiros, com qualidade para serem titulares, e que o Marquezine chega com a sua experiência para Libertadores. Aí eu perguntei para o presidente Alberto Guerra se havia proposta na mão pelo Gabriel Grando, e ele disse que não. Que não tem nenhuma proposta pelo Gabriel Grando, e que não só pelo Grando, mas qualquer proposta que chega, o Grêmio vai avaliar, porque o presidente disse, olha, o Grêmio não tem nenhum jogador que não seja possível de ser incluído em alguma negociação. Não tem nenhum que seja inegociável. Ele até brincou. O inegociável é o ruim, porque ninguém quer. Então, o Grêmio coloca aí que, neste momento, já teve sondagem, o futebol italiano já apresentou sondagem, fez sondagem pelo Gabriel Grando, mas, neste momento, não tem. Então, o Grêmio vai abrir a temporada com três goleiros, com o Marquezine, com o Gabriel Grando e com o Kaique, e o Felipe Scheib, que, citado também pelo presidente, disse, olha, é um menino que está sendo preparado e vai acabar recebendo a sua oportunidade, mas hoje o Grêmio trabalha com esses três goleiros, Marquezine, Gabriel Grando e Kaique. E aí, é claro que perguntamos sobre centroavante. E o presidente Alberto Guerra, ele meio que acabou um pouco, ele já sentiu que não tem como contratar os jogadores, como ele colocou, ele citou os nomes que foram citados, né, e a gente cita aí o Funes Mori, que acabou indo para o Pumas, e o Abubacar, que voltou à pauta, o presidente disse que são nomes pensados fora da caixa, mas que, por isso mesmo, se tornam jogadores muito difíceis de serem contratados. E, em cima disso, o presidente disse que negociações foram feitas, o Grêmio trabalhou muito em cima dessa tentativa de contratação de centroavante, mas que esses nomes já passaram. Claro que o Funes Mori, como eu disse, a gente já sabe, já tem o futuro definido, é o futebol mexicano, mas chamou a atenção que o presidente falou sobre o Abubacar, que é uma situação que já passou, o Grêmio não deve, então, dar sequência, porque sentiu que a situação é muito difícil para contratar o camarones Abubacar. Mas o Grêmio vai buscar, e ele disse, a minha prioridade é um centroavante, mas ele não quis dar prazo. Ele quer, claro, começar a Libertadores da América com um centroavante, um nome forte, e ele citou isso algumas vezes, é um nome forte, é um nome de impacto, é um jogador que o Grêmio quer contratar. Então, o Grêmio quer esse centroavante para a Libertadores, mas ele não dá prazo. E eu até perguntei sobre aquilo que o Antônio Brum falou na coletiva de ontem, de que um jogador que, infelizmente, não estará disputando, aliás, se preparando na pré-temporada, mas que vem de meio de temporada com o seu clube, e ele confirmou, é exatamente isso. O Grêmio quer um jogador não para o meio da temporada, mas um jogador que vai chegar agora em meio de temporada com o seu clube. Ou seja, estará com o ritmo de jogo. Claro que não estará entrosado com os companheiros, mas estará com o ritmo de jogo. Agora, a questão é, quem é, quem será este centroavante que o Grêmio ainda vai buscar no mercado? Não vai ser no mercado nacional, o Grêmio vai buscar esse centroavante no exterior. Mas chamou a atenção que o presidente disse que o Abubacar, nomes como Abubacar e Funes Mori, são nomes que já passaram. Essa é a grande prioridade do Grêmio. Para as outras posições, para a defesa, para o meio campo, o presidente afirmou que o Campeonato Gaúcho vai servir para o Grêmio avaliar a situação. Os jogadores serão analisados, todos eles, dentro do Campeonato Gaúcho. Jogadores da base, jogadores que não vinham sendo aproveitados, esses jogadores serão analisados ao longo do Campeonato Gaúcho. E dentro dessa observação, o Grêmio vai definir quem fica e quem vai ser aproveitado dentro da Copa Libertadores, e também vai definir quais serão as outras situações. Portanto, o Grêmio não vai encerrar um ciclo de contratações. O presidente Alberto Guerra falou que não dá para o Grêmio simplesmente encerrar um ciclo de contratações, mas ele deixou bem claro, contratando o centroavante, o Grêmio vai observar quem tem na base. E esses jogadores também começarão a receber oportunidades no time do Grêmio. O presidente Alberto Guerra aqui até explicou a situação, né, que no ano passado o Grêmio investiu 8 milhões de dólares, algo raro, né, em se tratando de Grêmio, para contratar, para montar o time do ano passado. E que nesse ano as contratações elas têm que ser mais pontuais, e por isso a necessidade agora, e a urgência, e o desejo, a urgência e prioridade para contratar o centroavante. Vamos atrás desse nome, seguiremos tentando descobrir quem é o centroavante que o Grêmio vai contratar para a próxima temporada, e vamos trazer todos os detalhes aqui para vocês. Então te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo, e ativa as notificações. Muito obrigado pela companhia, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho